DPA, Detetives do Prédio Azul. Nossa, eu era pequeno assistir isso também. É, agora mudou, né? Começou uma nova temporada com novos atores. Quando eu tinha Gloob no Liberado na TV, eu assisti direto. Pois é, mas tem aqui o NetNow, né? O NetNow tem os programas gravados, né? Tem 14 temporadas. Nossa, eu assisti direto. 14 temporadas, nem eu assisti 14 temporadas de série. Aí tem 14 temporadas da... Pra quem consegue assistir 17 temporadas de série do Exanato, me dá pra assistir 14. Pois é. Mano, e quem já assistiu Onypey, você consegue assistir 14 temporadas de série de boa. Eu assisti Onypey. Oi. Ô, meu episódio, você tá maluco. Tá bom. Tá com gosto. Isso aí em qual? Você precisa assistir Onypey. Eu tô no comecinho, esse episódio, chegando no episódio 20. Pode tomar, papai. Não, não. Não, não. Esse cara. Muita coisa pra frente aí. Pessoal, a gente vai mudar hoje o enfoque só pra... Eu não esqueci, não. Tem o personagem histórico, pensador histórico que nós estamos abordando, é o Aristóteles. E, pra começar lê-lo, a proposta foi partida do silogismo. Muitos de vocês ainda estão com dificuldade ainda de entender aquelas quatro letras, na verdade, vogais, sem usar a letra U. E o que cada uma delas representa dentro do diagrama, né? E, pra mim, essa é a primeira abordagem do silogismo e ela não é tão complexa assim. Entender que a letra A significa universal afirmativo, que a letra E significa universal negativo, que a letra I significa particular afirmativo e a letra O o oposto, particular negativo. Só que o Aristóteles escreve sobre vários outros temas, vários outros temas. Na sequência, a gente... Eu vou oferecer um texto pra vocês, eu vou recortar algumas ideias. Aí eu coloco como resumo da aula 1, vocês vão encontrar lá. Não vai ser mais que uma página. Vou tentar fazer aí uma página pra vocês poderem ter uma leitura mais fácil. Tá bom? E aí ajuda vocês todos num resumo sobre a parte da lógica, que eu vou voltar nela só na revisão. Certo? Lá no final do bimestre, que vai ter uma semana de revisão. Hoje, o novo ensino médio, ele propõe um segundo tema pro primeiro ano. Eu acho que um pouco mais fácil. É um tema que diz respeito à palavra ou uma das faculdades da nossa mente que tá ligado à criatividade. E não só à criatividade, tá ligado também à faculdade de sentir, de conceber a beleza. Entenderam? Se a gente... Nós estamos em 55 alunos. E vocês... Cada um fosse definir, por exemplo, o que é a beleza, o que é o belo, o que vocês acham bonito. E por contradição, o que vocês não acham bonito. A princípio, para a filosofia, a oposição é a ausência. Vamos melhorar essa definição. Quando eu digo que alguma coisa é bonita, é bela, quando eu quero dizer o contrário, uma coisa sendo feia, eu tô dizendo que na coisa existe a ausência de beleza. Então, o que é o feio? O feio, a feiura, é a ausência de beleza. Na verdade, não existiria a feiura. A feiura seria a ausência. A ausência de beleza. Só que ela não pode... Vamos pensar agora como comunidade de alunos, pensantes. A beleza, ela não pode ser subjetiva. Ela pode até transparecer socialmente subjetiva. Então, aqui, nós temos aqui o Gustavo, o Patinho do Brian, o Marcos, a Ludmilla, a Jennifer, e assim vai. Somos 55. Se para cada um de nós o conceito de beleza for um... E as vintas dizendo que é relativo. Então, mas se cada um de nós aceitarmos essa frase, que a beleza é relativa, então a gente nunca vai ter um conceito de beleza. A gente pode dizer também que a beleza é histórica. Então, por exemplo, nos anos 80, o homem, beleza, é algo que é atrativo, com certeza. Algo agradável. O problema é essa função da agradabilidade ser... Também a beleza não pode ser que nem voto, né? A maioria. Então, vocês estão defendendo que a beleza é uma opção... Muito bem, Milena, mas... Vocês estão numa esfera de definição que não é errada. Eu não estou dizendo que essa definição relativa, aquilo que cada um pensa sobre o belo, não seja correta. Eu estou dizendo que existe um desafio na filosofia da arte, que a gente chama de estética. A palavra estética vem do grego aiestesis, que significa faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos, percepção do total. A estética, ela quer, de fato, dizer o seguinte, a beleza é, por exemplo, como vai dizer Aristóteles, uma imitação da natureza. Se eu considerar que a beleza é uma imitação da natureza, aquilo que é mais próximo, por exemplo, no artista, em reproduzir a natureza, isso é a estética, isso é o belo. Ou, se eu digo que a imitação da natureza é a beleza, olha o raciocínio, o artista criou a beleza, porque ele imitou a natureza numa matéria-prima. Isso é uma definição clássica de estética. Agora eu posso dizer uma segunda coisa, que é distinta dessa. Eu posso dizer que a beleza sempre esteve ali, e o artista apenas desnudou. Vou pegar para vocês o Davi. Vamos analisar aqui três objetos de três períodos da história. Professor, a Ana Júlia do 1º D pediu para avisar que ela não vai poder participar, que ela vai no médico. Ok, obrigado, Ana. Olha aqui, o Davi, todo mundo conhece. Olha só. Ele é todinho de mármore. Ele foi comprado na Itália, certo? Baratinho, né? Mas quem esculpiu o Davi disse o seguinte, eu não fiz o Davi. Eu tirei do mármore o excesso. Eu tirei do mármore, é feito de mármore. O original, principalmente, que é grande. Eu tirei do mármore o excesso. Mas olha, o cara conseguiu aqui, no peito do Davi, dar os detalhes de um tórax bem definido. Então, é uma imagem interessante. Com certeza. Milena, você está plenamente correta. A beleza está em todas as coisas. Agora, o problema, eu não sei se a gente consegue dar conta, é de ir percebendo a beleza de todas as coisas e, ao mesmo tempo, em cada coisa, dizer o que é a beleza. Então, a arte é essa capacidade do ser humano de perceber o belo em todas as coisas. O belo nas coisas, o belo nas pessoas, o belo nos eventos, o belo nas cores, o belo nas árvores, nas florestas. Mas o que é o belo da sua conjuntura? Então, essa é a pergunta do esteta. Essa é uma igreja, também uma igreja de ouro preto, uma das igrejas famosas de ouro preto. Olha só. Bonito, né? Cheio de detalhes. Se vocês perguntarem para a professora Fátima aquela primeira imagem, a imagem do Davi aqui, ela é uma imagem renascentista, é uma imagem do século XVI. Pouco depois do Renascimento, você vai ter de novo o retorno ao barroco. O barroco é medieval, isso é barroco, isso aqui é rococó. Barroco, rococó. Certo? E você tem a tentativa de alguns artistas de reproduzir a natureza. Olha que beleza. Parece até que está empalhado, né? Será que não está? Olha só. Olha o detalhe. Um, um, um. Então, beleza. Beleza na sua completude seria essa essa dificuldade. Apesar de nós termos os nossos gostos, a coruja, Milena, ela é uma representação da filosofia, né? A coruja é a coruja, ela Então, ainda, Yasmin, você está na definição definição de Yasmin ainda é uma definição voltada para para a subjetividade. Eu não estou dizendo de forma alguma que isso é errado. O que nós achamos bonito é bonito para nós. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma premissa válida. A pergunta que a gente faz no primeiro momento é mas o que é a beleza, então? Será possível defini-la objetivamente ou será uma noção eminentemente subjetiva? Isto é, será que a beleza só depende de cada um mesmo? Será que existe uma objetividade na beleza? Nossa, como essa coruja é bonita. Como essa imagem do Davi é bonito. Como essa igreja de Ouro Preto, a igreja de São Francisco é bonita. Então, como eu disse para vocês, nós estamos ainda no hall do Aristóteles. E aí eu pergunto, Aristóteles escreveu sobre a beleza? Escreveu. Escreveu sobre o livro da Poética. Nas últimas aulas eu mostrei para vocês o órgano. E a Poética, ela vai tratar da inspiração. No parágrafo 2 do livro, vamos ouvir, vamos ver se a gente entende o que Aristóteles está querendo dizer por arte. Na medida em que os artistas, por imitação, imitação em grego é mimesis, mimesis, imitar, representam pessoas em ação, sendo elas necessariamente boas ou más, pois o caráter humano quase sempre se ajusta a esses dois tipos. Ou as pessoas são boas, ou as pessoas são más. por quanto é pelo vício e pela virtude que as pessoas se distinguem no caráter. Elas estão capacitados, eles estão capacitados a representar as pessoas acima de nosso próprio nível normal, abaixo dele ou tal qual somos. Como é o caso do pintor polígnoto. polígnoto de Tassos, ele nasceu em meados do século quinto em Atenas. Ele era um pintor que tratava pessoas superiores, Pauson e Pauson. O autor se refere ao pintor contemporâneo de Sócrates e de Aristófanes. Pessoas inferiores enquanto Dionísio, XIX. uma alusão a Dionísio de Colofon. Pessoas como nós mesmos. Se acabar, tudo bem. Ok, Kaique? E há no argumento de Aristóteles quando as pessoas estão representando outros objetos, há um uma 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 premissa que a gente sai do século IV a.C. de Aristóteles e vamos para o século XVIII em Kant. Olha só. Kant, Manuel Kant, nasceu em 1824, ele disse o que é o belo? Abre aspa. Belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa se justificar intelectualmente. Então, aquilo que é bonito para os nossos olhos, agrada aos nossos sentidos. Universalmente. Muitas pessoas acham bonito, mas a gente não consegue explicar para o Kant isso é o belo. A beleza está aí. o Hegel, que vem um pouco depois dele, o Hegel vai dizer que a beleza muda através dos aspectos do tempo. Seria uma beleza global, Yasmin. Essa beleza global, ela não tem explicação. Tanto que a gente está dizendo que a imagem do Davi ela é bela, mas ela tem mais de 500 anos. A capela de São Francisco, de barro, de ouro preto, a imagem em si, ela é uma imagem de uma obra que existe histórico tempo. E ela também tem mais de 400 anos. então, nós temos Aristóteles, a beleza é imitação, temos em Kant, a beleza é universal, mas não se explica, e temos Hegel, então, a beleza é filha do tempo. Tanto eu estava dizendo, comecei a, eu comecei o argumento e parei, eu disse o seguinte, que nos anos 80, um homem que tivesse o peito, por exemplo, não raspado, um peito peludo, um homem que usasse bigode, a mulher no cabelo todo encrespado, que não tinha esse hábito do alisamento, não era uma cultura, esses dois modelos eram os modelos da beleza. e esse modelo de beleza da pessoa mudou, mudou o conceito. Cada vez mais, se vocês olharem na história, principalmente a mulher, foi exigido o conceito de beleza cada vez mais de magreza. Exatamente, Milena, corpos robustos mesmo, o que a gente hoje chamaria pejorativamente de um corpo gordo, até mesmo numa dimensão de bullying. Então, ao longo do tempo, exato, exato, e não muito distante, porque o padrão da exigência estética da indústria cultural do cinema, exatamente, as modelos são as que mais sofrem, acho que foi no final de semana. Bem, foi no final de semana, a Miss Universo, que foi a mexicana, a brasileira ficou em segunda, alguém viu? eu vi. Pessoal, já volta aí, vou pegar um pão com salsicha ali rapidão. Pão com salsicha, cada salsicha que a gente come, cada salsicha que a gente come é 15 dias de vida a menos. Danada, pessoal, vou ficar feliz. Não, é muito gostoso, mas eu tô só falando a brincadeira aí, que é um pouco de verdade. Eu comi ontem. quem viu, assim, do ponto de vista estético, ou, vamos pensar assim, vamos trazer as mais bonitas de todos os países. Gente, pro leigo, com certeza, Milena, pão com salsicha e Coca-Cola praticamente é fármaco venenoso. você não vê diferença na beleza das meninas. Todas têm o mesmo padrão do corpo, das pernas, dos braços, da postura, do sorriso. Fica até difícil escolher quem é de fato a miss, porque a gente não sabe quais foram os critérios utilizados. Então, essas são... Vamos relembrar, então, relembrar os três autores citados aqui. O principal é Aristóteles, que é a beleza. A beleza é imitação. Quando você imita a realidade, como a realidade é, você pinta a realidade, você esculpe a realidade, você tenta copiar a realidade, isso é belo. para o Kant, a beleza é uma ideia universal. Como isso é bonito? Mas eu não sei explicar. Então, na verdade, a beleza tem um quê de mistério. E para o Hegel, também a gente já disse que a beleza seria a filha do tempo. Por isso que nós entramos na temática da da Miss Universo. Pois é, eu tenho uma familiar. Porque a pessoa, a pessoa, ela não consegue enxergar que ela já está abaixo do peso. E aí, ela quer emagrecer mais ainda. Isso é muito complicado. Muito bem. agora, já que eu citei ele hoje, eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre o que eu chamei de ausência, lembra? O contrário da beleza é a ausência dela, o que nós denominamos por feiura. Não existe a história da feiura. O problema do feio, ele está implícito nas colocações que são feitas sobre o belo. Por princípio, o feio não pode ser objeto da arte. No entanto, nós podemos distinguir de imediato dois modos para representar a feiura ou o feio. Primeiro, a representação do assunto feio e a forma de representação feia. O feio, no primeiro caso, embora o assunto feia tenha sido banido no território artístico, no território da arte, da beleza, durante séculos, desde a antiguidade grega até a época medieval, na verdade, era no século XIX que ele venha a ser reabilitado. Ele ficou longe das discussões da estética, da beleza. no momento em que a arte rompe com a ideia de ser cópia do real, quem disse isso? Qual dos autores que nós tratamos que diz que a arte é copiar a realidade? O Aristóteles. No momento em que se rompe com essa ideia de que a arte é copiar a realidade, e passa a ser considerada criação autônoma, ou seja, o sujeito cria, o sujeito, o artista é o grande foco da beleza, da arte, e ele revela possibilidades de ver o real, ele passa a ser avaliada de acordo com a autenticidade da sua proposta e com a sua capacidade de falar ao sentimento. Assim, vai dizer Maria Lúcia de Arruda Aranha, o problema do belo e do feio é deslocado do assunto para o modo de representação. E só... Deixa eu ver sua contribuição, Milena. Milena disse assim, é curioso que o nosso conceito de belo e feio é algo que o nosso organismo cria com base no que a gente vive, sejam experiências, padrões que ouvimos em volta. Tudo isso causa uma reação na gente e o nosso cérebro começa a assimilar o que é bom, ruim, belo, feio, agradável. Perfeitamente. Então, tanto a noção de beleza, a gente está muito ligado ao Hegel, o último grande pensador citado aqui. O conceito de estética está ligado ao alemão, como ele é alemão, ele chama de zeitgeist, espírito de tempo, a um contexto. E contextos mudam, né? Contextos mudam. Então, acrescentando a sua fala, o problema do belo e do feio deslocado do assunto para o modo de representação. E assim, só haverão obras feias na medida em que elas forem mal feitas. Exemplo, né? Eu sou alguém muito devoto de imagens, né? Os evangélicos aí que me perdoem, mas eu tenho imagens também como colecionador, tá? Não só como devoto. Então, eu vou pegar uma... Esse é o modelo que eu acho bonitinho, não é bonitinho? É feito de cabacinha. Eu tenho também outros modelos. Essa aqui até quebrou. Tive que colar. Essa é clássica. Essa é barroca, olha. Olha os detalhes dos anjos, olha. Olha que beleza. Essa aqui é Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é a padroeira aqui da cidade. Agora, se você vai à Aparecida, você encontra todo tipo de imagem para comprar. Como eu fui numa cidade você tem as de resina também. As de resina são muito bem feitas, olha só. Resina. Bonita e interessante. Você viu? Agora tem uma aqui, eu gosto muito dela, mas ela não é bonita. Ela é feia. Essa aqui, olha. Olha como ela é mal feita. Opa, olha o rosto. Nossa Senhora, se fizeram de sacanagem. Não, mas é a arte da cidade, né, cara? Não, mas é feia. Isso aí se chama guia chica. Esquisito. É. Então, mas se você vai à Aparecida e você anda nas lojas, você vai encontrar imagens muito bem feitas e imagens muito mal feitas. Independentemente do grau de capital que você tem para comprar, as imagens mal feitas elas são mais baratas. E as pessoas geralmente elas não têm muito senso assim de estética para comprar uma imagem bonita. Então, elas compram aquilo que elas acham aquilo que elas acham que está bom. Aquilo que elas veem beleza. Bem, toda imagem é sagrada? Para mim, sinceramente, a imagem ela é uma lembrança, uma memória de alguém que foi relativamente um bom, uma boa cristã. Mas não necessariamente ela indica em si mesma uma beleza estética. Ela pode não representar uma beleza estética. Tanto que nessa nessa dimensão a gente vai cair num tema importante, né? Acho que a Milena tocou bastante nesse assunto. A Milena e a Yasmin e a Rayane que falaram aí que é a questão do gosto. O gosto sim é subjetivo. Por quê? Porque uma obra de arte ela convida você a subjetividade. A construir a sua interpretação com o olhar puro. Livre de abertura para o objeto. E o conteúdo ele fica na sua disposição de compreensão e análise. À medida em que você sujeito exerce a aptidão de abrir desenvolver essa aptidão de compreender de penetrar no mundo aberto pela obra aí você está expondo a sua inteireza subjetiva através do gosto. E o que é o gosto? O gosto é a possibilidade de comunicar com a obra para além de todo o saber de toda a técnica. Então tem uma obra ali que eu fui no museu estou fazendo uns dois anos no último uma grande apresentação que teve lá em São Paulo eu estive com o professor Sérgio Gomes que é já aposentado uma exposição e havia muitas 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 obras de difícil interpretação técnica só que uma das características da exposição era também haver uma interação de percepção dos dos convidados ali então assim eu posso dizer que existe uma interpretação técnica na obra de arte pensada criada pelo autor mas ele também provoca o o admirador através do seu gosto através da sua percepção o que ele vê me chamou muito chamou muito a atenção uma uma imagem que que tinha como como escrito assim ó tudo é um essa imagem pra mim até comentei lá no no dia com os expositores né com os colaboradores de explicação que esse tudo é um ele quebra de certa forma uma uma sequência até mesmo histórica que tem muitos séculos que tudo é dualidade o Platão criou a dualidade na verdade assim o Platão concebeu a dualidade do Parmênides e do Heráclito e passou pra frente e essa dualidade ela tá presente no cristianismo né você tem o céu e o inferno você tem a virtude e o vício você tem o bom e o mal tá presente na arte você tem o belo e o feio você tem em tudo a dualidade o alto e o baixo e o meio termo nunca foi aceito e nunca nós demos a oportunidade a um pensamento pré-platônico ou pré-socrático melhor dizendo pra conceber a realidade como uma unidade na verdade tudo é um então o que isso quer dizer quer dizer o que Heidegger Martin Heidegger falecido em 1975 em várias conferências sobre estética ele expôs uma ideia muito mas muito 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 crítica muito inovadora que na verdade na verdade na ideia de verdade está presente a não verdade e mais adiante em outros textos ele vai dizer que na ideia de beleza implicitamente está a sua antítese está a feiura então tudo tudo é ao mesmo tempo uma coisa só mas isso é muito mais contemporâneo que não é tão racional é como se o Kant estivesse dizendo olha isso pode ser verdadeiro mas não é tão compreensível pra vocês professor qual Kant que você está falando Emmanuel Kant não conheço e qual é o que você está falando eu estou pensando que é o rapper Kant então o rapper Kant eu conheço ele se baseou no Kant filósofo igual o rapper Freud que se baseou no filósofo Sigmund Freud então as letras o rapper Kant as letras dele ele quer mostrar uma certa racionalidade das coisas perfectibilidade exatamente as bases do pensamento de Emmanuel Kant que viveu entre 1824 e 1804 esses caras estão trazendo estão popularizando pensamentos complexos essa aí eu não conheço como é? a Nicole escreveu assim Kant fala desabafa como eu pinto o filósofo eu preciso ouvir essas luzes aí é foda pessoal vou fazer a nossa foto vocês abrem a câmera para os professores para mim não que vocês abriram a câmera tirar uma fotinha você vai ter que abrir a câmera? não não precisa não tá bom então de boa vou encerrar com uma poesia preparei aqui os bichos estão comendo meu estão comendo mesmo nossa bicha tá bom Gente, o... O Vinícius de Moraes tem uma coleção aqui dos melhores de Vinícius de Moraes, da Folha. E meu livro está muito desgastado, cupim desgramado. E um Samy Prelúdio, que ele escreveu junto com Madem Paul, obviamente que ele musicou. Mas a gente exerce essa aula sobre filosofia da arte, falando da arte do Vinícius. A gente volta ao tema. Ele diz assim... Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem lua, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, saudade. Ah, que saudade. Que vontade de verga nascer em nossa vida. Volta, volta, querida. Os meus braços precisam dos teus. Teus abraços precisam dos meus. Eu estou tão sozinho. Uh! Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Boa sexta. Obrigado pela presença. Fique com Deus. Bom final de semana. Até a próxima. Falou, professor. Bom final de semana, professor. Falou, professor. Falou, professor. Maria, você... Tchau, professor. Tchau, tchau. Uma salsicha. Uma salsicha só. Tchau, professor. Tchau. Você que tem que partilhar esse vídeo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Tchau, tchau, professor. Valeu, Pedro. Boa semana. Você também. Você também. Aqui nós temos o Thomas Jefferson. Deixa eu ver se eu... O Maxwell, Henrico. Tudo bem, Maxwell? Você está aí? Maxwell, Henrico. Chamando. Deux Or度... Oального. Tchau, tchau, tchau. Incluoid? Tchau, tchau. Obrigado.